Então Elvis segue de volta para sua vida de astro, deixa a Alemanha rumo aos Estados Unidos. É hora de deixar seu adeus à pequena Scylla. E Priscila Sena em adeus de volta para Elvis. Aos quatorze anos, inebriantemente bonita. Elvis segue viagem e Priscila fica. Podemos imaginar o quão saudosa ela deve ter ficado. Elvis retornava para a sua vida. Aquela que lhe deixara havia poucos anos conquistado. A vida de astro, que iniciou em 1954, atingindo seu ápice com o sucesso mundial Heartbreak Hotel, em 1956, alçando Elvis para o mundo. Porém, muito brevemente, já em 1958, sua mãe estaria morta e ele estaria enclausurado em um país estrangeiro, longe dos palcos, por dois anos. Mas foi por causa de todas essas dobras do destino que ele conheceu a garotinha Priscila Bulliou. Mas, quais foram mesmo as primeiras impressões que Priscila teve de Elvis? Ela contou em seu livro. Vamos relembrar. Aquele dia, quando ela entra no quarto de Elvis, naquela casa que ele ocupava lá na Alemanha. Cheguei ao segundo andar e encontrei seu quarto. Era tão simples e impessoal quanto os outros cômodos da casa. Entrei e sentei empertigada, numa cadeira de encosto reto, e fiquei esperando. Como Elvis ainda não tivesse aparecido, depois de alguns minutos, comecei a olhar ao redor. Era um quarto comum, sem nada de excepcional. Certamente não havia nada que indicasse ser o quarto de um famoso cantor de rock. Havia livros, uma coleção de discos, uniformes e botas. Havia também muitas cartas de garotas dos Estados Unidos na mesinha de cabeceira. Muitas eram de alguém chamada Anitta. Mas todos sabiam que ele tinha uma namorada em casa. Senti vontade de ler as cartas, mas fiquei com medo de que ele me surpreendesse. É verdade, Elvis tinha um relacionamento sério que ele deixou em casa, em Memphis, nos Estados Unidos, com uma garota igualmente, inebriantemente bonita. Anitta Wood é o tipo de garota que transforma qualquer abstemio em um ébrio contumaz, no sentido da embriaguez hipnótica de sua beleza e curvas. Elvis está voltando agora para casa e, consequentemente, para os braços de Anitta. É muito ruim estar na pele do rei, não é mesmo? No vídeo de hoje, vamos viajar junto com o rei, quando ele retorna para o seu castelo e para os braços de sua outra amada. Do relato de Anitta Wood, vamos ao texto. No dia 3 de março de 1960, fui à casa de Patsy Presley, a prima de Elvis, para ansiosamente aguardar a chegada em Graceland do meu amor, Elvis. Como você pode imaginar, toda a família estava animada e a atmosfera irradiava alegria e expectativa. Embora Elvis soubesse o quão aflita eu estava para revê-lo, ele me pediu um tempo a sós com sua família para que ele não magoasse os sentimentos de ninguém. Fiquei mortificada, mas, no fundo, compreendia que ele tinha razão. Então, pacientemente, aguardei por sua ligação. Não tive que esperar muito, cerca de meia hora depois, Patsy ligou. Elvis fica perguntando o tempo todo onde está sua pequena, disse ela com entusiasmo. É melhor você correr até aqui. Então, peguei minha bolsa, corri para o carro e dirigi o mais rápido que pude em direção à Graceland. Lá chegando, entrei pela porta dos fundos, atravessei a cozinha, cruzando a sala de estar e abracei vários membros da família e amigos, muitos dos quais não via há dois anos, desde que Elvis partira. Então, eu o vi de pé, na sala de música, de costas. Ele estava vestido com roupas pretas normais, em vez do uniforme do exército, o que, por alguma razão, me deixou um pouco desconcertada. Na verdade, até hoje, não consigo encontrar as palavras exatas para expressar como me senti naquele instante. Foi quase como se tudo tivesse ficado congelado e eu mal pudesse respirar. Elvis deve ter sentido a minha presença, porque, naquele exato momento, ele se virou e nossos olhos se encontraram. Seus cabelos estavam crescidos novamente e novamente tingidos de preto. Uma coisa que reparei, ele não tinha mais aquele bronzeado dourado do sol do Texas e ainda era tão bonito quanto antes. Suas mãos estavam em seus quadris. Ora, ora, venha até aqui, pequena, ele disse com um sorriso, seus olhos brilhantes. Corri para seus braços estendidos, ele me pegou e girou. Não posso acreditar que estamos aqui, ele disse. Eu te amo, pequena. Estou muito feliz em vê-la. Você está maravilhosa. Eu também te amo. Senti tanto sua falta. Estou tão feliz que você está de volta. Nos abraçamos. Nos beijamos por muito tempo. Na verdade, Elvis não me soltou a noite inteira. Toda vez que nos reuníamos com outras pessoas, ele se inclinava e beijava minha bochecha, testa ou lábios. Mais uma vez, tudo parecia certo, como se nunca tivéssemos nos separado. Mas, como sabemos, sempre há perigo na esquina. Eu volto contando mais para você. E aí E aí E aí E aí